Você já imaginou então ajudar a polícia a desvendar um assalto ou até mesmo homicídio sem sair de casa? Pois é, isso pode ser feito por telefone na luta contra a criminalidade agora. A Polícia Civil está usando um aplicativo, o que a gente vai ver na matéria agora. Denunciar crimes ficou tão fácil quanto bater papo pelo celular. É que a Polícia Civil lançou em todo o estado o Denuncie, um número para o WhatsApp e Telegram. Pelo 84187814, é possível repassar informações que vão auxiliar no combate ao crime a qualquer hora, sete dias por semana. E o melhor, a sua identidade permanece anônima. Outra vantagem de se utilizar o Denuncie é justamente a praticidade da denúncia. Tanto pelo WhatsApp quanto pelo Telegram, o serviço possibilita o recebimento de arquivos pela polícia. São fotos, vídeos e documentos de texto que podem ajudar nas investigações. Tem um analista de inteligência que vai receber essa denúncia, vai avaliar, vai inserir num sistema e vai então analisar quem é ou quem tem atribuição para aquela investigação. E aí vai encaminhar essa denúncia para quem tiver atribuição para a investigação. Desde o lançamento do serviço, mais de 20 mensagens já foram recebidas. Uma, inclusive, ajudou a polícia a recuperar um carro roubado. A denúncia, no entanto, não substitui o registro de ocorrência nas delegacias. Tu usaria aplicativos tipo WhatsApp para fazer denúncias para a polícia? Eu acho que sim, eu acho que seria muito útil, né? É mais fácil, né? Às vezes a gente liga e eles não atendem, eu acho que é trote. Me sentiria segura para fazer. Por que não? Medo, medo, medo de tudo, de toda a situação que nós vivemos hoje. Então isso inspira, tudo inspira medo, cuidado.